Ministra da Saúde até tem irregularidade balun e envoi-se para o Hospital Rei Livre. Ministra da Saúde ele dos Reis Amaral até tem que se envoi-se para o Hospital Rei Livre para o governo Timor-Leste, equipa o Ministério da Saúde para a verificação para envoi-se para o tratamento de irregularidade balun para o paciente para o hospital Rei Livre balun para o cidadão Timor. Ministra da Saúde até o que está o Né, bem-heira, participa do debate de generalidade e proposta do orçamento geral do Estado Batina Rígula de Lima balun na rua que é o Parlamento Nacional, a Quinta Né. Minha relatura é uma ideia de 21 milhões e está verificando com a junta médica se o paciente, cidadão Timor, o que é, 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 o Então, eu não preciso fazer uma delineada para a gente. A gente precisa ter uma delineada para a gente, a coordenação da junta médica, e depois a gente precisa pagar o fatura ou envio para a gente, 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 para a gente. A gente tem a catedralatura, mas a gente tem a catedralatura, então a gente tem a catedralatura, a gente tem a fatura, a fatura, e a gente tem a conexão, a gente tem a conexão, a gente tem a estabela, a dia, o mecanismo de faturação para a transparência. A gente tem a catedralatura, a gente tem a catedralatura, a gente tem a catedralatura,